Santa Veridiana, Eremita, 1º de Fevereiro Santa Veridiana de Castel Fiorentino nasceu em 1182. É, portanto, contemporânea de São Francisco de Assis, que, segundo a tradição, visitou-a em 1221, admitindo-a na Ordem Terceira. Era descendente da nobre família Atavante, então em decadência, mas que gozava ainda de grande prestígio. Um parente muito rico quis que Veridiana fosse a administradora de seus bens. Ela, porém, só podia exercer esse cargo se lhe proporcionassem maior possibilidade de praticar a caridade. Às vezes, a providência divina ajudou-a com milagres. Conta-se que, certo dia, seu tio, após haver acumulado grande quantidade de víveres, vendeu-os por alto preço por causa da caristia. Quando o comprador chegou, o celeiro estava sem nada. Veridiana havia dado aos pobres. O tio enfureceu-se. Pediu ao comprador um prazo de 24 horas. No dia seguinte, o celeiro foi encontrado miraculosamente cheio. Veridiana foi em peregrinação ao túmulo de São Tiago de Compostela. Compostela e Roma eram as grandes metas dos peregrinos após a perda da Terra Santa. De volta a Castelo Fiorentino, sentiu o maior desejo de solidão e penitência. Seus conterrâneos, para conservá-la próxima deles, edificaram-lhe uma cela, perto do oratório de Santo Antônio, onde a santa ficou por 34 anos. Por uma janelinha, assistia à missa, falava com as visitas e recebia o escasso alimento para não morrer de fome. Conta-se que sua santa morte, em 1º de fevereiro de 1242, foi anunciada pelo repicar improviso e simultâneo dos sinos de Castelo Fiorentino, sem que ninguém tivesse tocado. O culto de Santa Veridiana, representado com os hábitos da congregação Valambrosana, foi aprovado por Clemente VII no ano de 1533 e ainda é muito popular na Toscana. Santa Veridiana, rogai por nós!